Seu Manuel já pagou o IPVA, a taxa de licenciamento e o seguro obrigatório do veículo dele. O aposentado preferiu pagar os impostos à vista por causa do desconto e principalmente porque quer receber o documento de 2013 o mais rápido possível. Eu gosto de não dar certo com a lei e se eu atrasar, de repente pode até dar qualquer problema com a delegacia de mal para entregar e eu já pego a documentação de uma vez. Já estou livre por esse ano de pagar o IPVA e posso rodar tranquilo. O pagamento do IPVA pode ser feito em cota única com desconto de 3% ou parcelado em três vezes com vencimentos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. Para veículos de placas de final 1, o vencimento é no dia 14 de janeiro, final 2 no dia 15 e assim por diante até o final 0 que tem o vencimento no dia 25 de janeiro. Pode ocorrer uma multa de 0,3% ao dia até 30 dias. A partir do 31º dia ele vai ter, além da multa, passa para 20% e pode variar a Selic também, juros Selic. A frota de veículos em impostos é de 81.811 carros. A Secretaria da Fazenda do Estado estima que sejam arrecadados só com o IPVA na cidade cerca de 35 milhões de reais. O IPVA está 11% mais barato devido à desvalorização dos veículos. 40% são destinados ao município, 40% ao Estado e os outros 20% vão para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O dinheiro arrecadado dos veículos emplacados no município, 40% vem para o município e é distribuído de acordo com o orçamento que é aprovado pela Câmara dos Vereadores. A taxa de licenciamento este ano está 7% mais cara. O valor é de R$ 71,30. O seguro obrigatório para carros subiu para R$ 105,65. Para motos, o preço é de R$ 292,01 e para ônibus R$ 396,49. A novidade neste ano é que o DPVAT poderá ser parcelado por donos de motos e de ônibus em até três vezes. Ainda não paguei o meu TV ainda, mas vou pagar a vista. Vou pagar a vista. Eu prefiro que a gente ganhe desconto, né? Paguei a primeira e seguro junto, né? Em três vezes, dividi. De uma vez é complicado, não é só o IPVA que você tem que pagar.